Olá, sejam bem-vindos. Como prometido, eu vou fazer uma sequência de vídeos e músicas e entre elas eu vou trazer algumas músicas mais fáceis, mas que são indispensáveis no repertório porque uma hora ou outra alguém vai lhe pedir e vai falar. E a música que eu vou trazer hoje é Parabéns Pra Você. Eu fiz na flauta Soprano e também na Contralto. Nesse vídeo aqui eu vou colocar na Soprano e depois eu vou fazer outro vídeo à parte pra ficar na Contralto, pra ficar mais fácil até pra vocês acessarem e ir direto pra o que vocês querem realmente. Então, na flauta Soprano eu fiz em duas tonalidades. Uma com a região um pouco mais aguda e outra mais grave, mas que não seja tão difícil de tocar. Então aí vai de vocês a escolha de um ou outro. Eu coloquei inclusive um acompanhamento aí, só de uma marchinha, mas você pode colocar o acompanhamento que você quiser, do jeito que você quiser e é uma música que sempre é pedida em momentos alegres e felizes, né? Então eu não podia deixar de trazer aí Parabéns Pra Você. E não se esqueçam, quando vai tocar alguma dessas músicas simples, você pode inclusive, quando está aprendendo coisas novas, vocês podem acrescentar nessas músicas simples. Então, brinquem, se divirtam, usa algumas partes com estacado, faz algum glissando, coloca uns enfeitezinhos, tá? E eu fiz isso inclusive na flauta contra alto. Eu fiz algumas partezinhas pra brincar, de alguma forma. Então brinquem, se divirtam com essa música, que é tão simples, mas tão legal de tocar. Então bora lá! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri